Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu convidei aqui o meu nutre, Dr. Felipe Chamon. Pra quem não conhece, Felipe Chamon é meu nutricionista, já fizemos outros vídeos juntos aí e ele tá participando aqui pra gente tá de vez em quando batendo papo, tentando tirar algumas dúvidas que surgem de forma rotineira aí, tanto na nossa rotina de treinos, quanto na nossa rotina de alimentação, tudo andar junto, né, a gente sabe. E hoje eu queria bater um papo com você, Felipe, sobre um tema que é, assim, eu considero muito relevante, que é a parte de suplementação. É muito comum, assim, a gente escutar nas academias ou a galera que também me segue, aliás, você que me segue, ativa sua notificação aí pra você poder ficar atento. Toda vez que surgir algum tema novo, você vai receber um lembrete e aí você vai poder tá ficando atento aí a tudo que tá rolando e peço mais, sugira novos temas aí embaixo, nos comentários, pra gente poder tá tentando ir exatamente no ponto que você deseja aí escutar do que a gente tá falando. Mas, Felipão, me fala um pouquinho aí, se é a favor, se é contra essa parte de suplementação em linhas gerais e quando é que o indivíduo precisa ou não precisa disso? Legal, Thiago. É uma dúvida muito frequente também em consultório. As pessoas têm uma ideia de que suplemento, quanto mais, mais resultado. Mas, na verdade, não é bem por aí. Cada um tem a sua composição corporal, a sua atividade física e os seus objetivos. O suplemento, realmente, ele vem pra ajudar, mas tem que ser usado da maneira correta. Uma dúvida frequente que eu vejo em consultório é consumo de proteína. As pessoas, às vezes, têm uma ideia de que treinando, quanto mais proteína consumir no dia, melhor, maior vai ficar, mais músculo vai ganhar. Mas a proteína, ela também é cobertina em gordura. Então, às vezes, a gente pega uma whey protein e vê lá, zero carboidrato, zero gordura. Opa, não engorda. Mas, na verdade, a proteína em si, o excesso, pode engordar. Então, eu tenho um X proteico que eu preciso diariamente, diante da minha composição corporal, mais magro, longilíneo, você tem a sua. E cada um tem a sua necessidade proteica. Quando você passa essa necessidade, o corpo converte proteína em gordura. Então, quando você ingere um pouco abaixo do que o corpo precisa, da necessidade, às vezes, vale a pena um pouco de proteína. Mas, não necessariamente precisa ser uma whey protein, ou uma proteína de arroz, ou uma proteína de ervilha, ou uma albumina. Não necessariamente, não precisa ser uma proteína em pó. Se a pessoa conseguir corrigir isso, ou seja, aumentar a ingestão proteica com comida, como carne, ovos, frango, peixe, iogurtes, são as fontes mais proteicas que a gente tem, já não é necessário o uso de um suplemento proteico. Então, isso eu vejo muito, com a história, a maior dúvida das pessoas, eu treino, devo tomar uma proteína? Depende. Depende do seu dia. Às vezes, a proteína, ela ajuda a uma dieta a ficar prática. Às vezes, a pessoa não tem tempo para fazer um café da meia com proteína, acordar, fazer ovos. Poucas pessoas acordam e comem frango. É verdade. Eu já esteve na minha dieta, só algumas vezes. Tem gente que não gosta de iogurte. O Thiago topa qualquer coisa. É um cara que, realmente, ele faz. Ele passa em consulta comigo e fala, olha, chamou, faz o que você achar melhor. É, na verdade, eu dou carta branca para ele me decidir, decidir para mim o que eu vou comer. Ele sabe, mais ou menos, como funciona a minha rotina de alimentação. E eu faço uso de suplementação, eu uso proteína, porque, como ele sabe, para mim é muito importante, eu tenho uma sequência de aulas de manhã e de tarde, que eu fico muito tempo no mesmo lugar. E não dá para eu falar para o meu aluno, espera um pouquinho aqui que eu vou comer quatro ovos mexidos e já volto. Eu estou em aula, em sequência. Então, eu preciso aí de uma combinação de carboidratos, proteínas e gordura. E aí, eu uso a suplementação. Eu uso whey protein. Para mim, funciona demais. Eu tenho meus patrocinadores, aliás. Então, para mim, funciona demais. Mas, seu tech sempre me ajudando. Mas, que aliás, é uma super marca. Mas, o Xamon, deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas ainda têm muito medo de tomar proteína, têm muito medo de suplementação? Porque é uma pergunta que também surge, ah, mas não vai ficar mal, não vai sobrecarregar meu fígado. É, hoje em dia, já nem tanto. Mas, realmente, há poucos anos atrás, a proteína, o suplemento em si, muita gente olhava como um anabolizante. Que, na verdade, até é um termo errado. Olhava como se fosse um esteróide. Principalmente as pessoas com mais idade, um pouco mais tradicionais. Mas, hoje em dia, realmente, a coisa vem mudando. Que bom. Sobrecarga realmente existe com o suplemento. Quando não é orientado, e, principalmente, há pessoas que têm essa ideia de que, quanto mais, melhor, não é por aí. Na nutrição, tudo existe um cálculo. Então, tudo tem que ser calculado. A quantidade de proteína que o indivíduo precisa, dá para encaixar uma whey protein, uma proteína do soro do leite. Ou, a pessoa já come a necessidade. Não precisa encaixar uma whey protein. No seu caso, com a composição corporal que você tem, com o tipo de treino que você faz, Thiago, você precisa ter uma ingestão proteína um pouco mais alta. Só com o seu almoço e jantar, você não consegue atingir a quantidade de proteína que você precisa. Aí que vem esses shakes. E, quando você é uma pessoa que eu sei que dá aula o dia inteiro, uma atrás da outra, tipo, fringiana de aula, precisa de uma coisa prática, um shake, uma coqueteleira, entre as aulas, para atingir a sua necessidade proteína. Mas, tem um cálculo, você atinge com whey protein, mas nunca ultrapassando. Quando ultrapassa, realmente, pode ter sobrecarga renal. Entendi. Xamon, e o que você, eu sei mais ou menos o que você pensa sobre isso, mas, fala pro pessoal, eu tenho um suplemento que eu particularmente gosto muito, sinto fazer muita diferença na minha dieta, toda vez que a gente encaixa. Agora, por exemplo, eu não tô tomando, porque eu tô num pó cirúrgico, mas eu gosto muito da creatina. Eu queria que você falasse um pouquinho aí pra galera, o que você acha sobre a creatina. Claro, claro. A creatina é um suplemento que a ciência já bateu o martelo em cima. É um suplemento realmente que é eficiente e é seguro. Lógico, sabendo usar, quantidade certa, no tempo certo. E a creatina é um tipo de aminoácido, na verdade, a creatina, ela é formada por alguns aminoácidos. Mas, a creatina, a creatina, ela vai te dar força, ela vai te dar explosão, ela vai te ajudar a formar ATP de uma maneira mais acelerada, uma coisa mais fácil, mais rápida. Então, é um suplemento que pra ter treinos de potência, de força, pra HIIT, treinos de curta duração, é um suplemento fantástico. Realmente, aumenta a força, né? No começo, ela hidrata muitas células, ou seja, as pessoas percebem um aumento de peso, mas é normal. Mas é um suplemento bom, que dá pra ser usado quando é orientado e dá pra conciliar com atividades de potência, de alta intensidade, curta duração. Legal. Tem uma certa lenda, né, Chamon, de que principalmente a gente escuta isso das mulheres, que quando você vai tomar creatina, você fica muito retido, você acumula muita água. Você já acabou de falar que existe realmente, até porque você consegue acumular um pouquinho mais de carboidrato nos músculos, você acaba acumulando mais água também. Mas existe essa coisa realmente de você tomar creatina e ficar muito retido, Chamon, ou isso é uma lenda? Não, existe. Principalmente no começo, realmente a creatina ela proporciona essa retenção. Mas essa retenção, ela faz parte, tem que ter um pouco mais de água aí nas células pra realmente a gente ter o benefício. Então, é um processo. Mas o que eu vejo, pessoas que fazem o uso correto da creatina, depois de um certo tempo, pouco tempo, esse inchaço, ele vai assim, passando. A pessoa passa por causa da vez perceber menos e ele diminui. Mas o começo, aquela fase de saturação da creatina, realmente existe esse acúmulo de água, inchaço, o peso aumenta, mas não é gordura. É água. E isso é curioso, porque eu costumo ouvir isso também dos meus alunos e eu já preparo eles. Porque todos os alunos começam a fazer qualquer trabalho de força mesmo, ou via HIIT, com o peso do corpo, ou via musculação, eles também percebem que também no começo tem aquele inchaço natural, às vezes até aumenta um pouquinho o peso, mas é um processo natural, o músculo acaba acumulando mais água e isso é positivo no passar do tempo. Perfeito. Não só com a creatina, mas uma pessoa que começa a treinar ou muda completamente o estilo de treino, as células, elas começam a armazenar mais carboidrato na forma de glicogênio. Exato. Então o glicogênio ele se liga à água. Então uma pessoa que começa a treinar é natural aumentar o peso. É natural. É devido ao acúmulo de glicogênio, que é carboidrato, que acumula no músculo, acumula no fígado também, e isso se liga à água e o peso aumenta. Muita gente assusta, as mulheres principalmente largam o treino e vão para a esteira. Você vai querer parar com a musculação ou com o treino de peso corporal, qualquer treino de força que você faz, qualquer treino resistido, isso é muito comum. Mas é bom você, por isso que é legal você estar com alguém, algum profissional habilitado que saiba do que ele esteja falando porque o cara já te prepara, o cara, a pessoa, né, o homem ou a mulher, ele já te prepara para isso, você já sabe do que vai acontecer no seu corpo e fica muito mais fácil. Chamou, eu lembro que na minha última consulta com você, você me trouxe algumas novidades do que a ciência nos mostrou aí sobre a beta-alanina, que além de dar o boost no treino, ela tinha alguma coisa a ver com a recuperação muscular, eu queria que você batesse um papo disso também com a gente. É, exatamente. A beta-alanina também é um aminoácido que tem sido muito estudado hoje em dia. É uma substância que ela consegue acelerar a recuperação porque ela ajuda a sair um pouco do ácido elástico que acumula na musculatura. O ácido elástico, na verdade, hoje em dia... Isso, legal. Explica pra galera como funciona e como é a formação desse ácido elástico. Exato. O ácido elástico é uma substância benéfica, ela não é ruim pra gente, mas ela vem ligada a outra substância que pode realmente causar fadiga, antecipada durante uma atividade física e acaba prejudicando um pouco a recuperação. Então a beta-alanina, ela ajuda a promover proteínas que liberam esse ácido elástico, que não é ruim, mas que vem com uma substância que é essa sim que acaba acelerando a nossa fadiga, expulsa isso do músculo e acaba melhorando bastante a performance. Então é um suplemento que eu acho realmente muito bom pra performance. Um crossfit, um HIIT, atividade de potência e também atividade de longa duração. Que legal. Eu não sabia do longa duração, mas também tem... Como tem uma indução de fadiga muito grande, provavelmente ela deve ser interessante também, né, Xamon? Sim, sim. É um aminoácido que ainda realmente faltam estudos, é bom, é um aminoácido que ainda vai ser muito estudado, mas hoje em dia a ciência já está mostrando que é um aminoácido que ajuda na recuperação e ajuda na performance. E eu vejo isso com os meus pacientes que usam e realmente relatam uma melhora. Legal, Xamon. Xamon, queria que você falasse um pouquinho sobre um outro suplemento que também eu acabo fazendo uso, eu gosto bastante, me ajuda bastante também, mas queria que você explicasse para a galera, porque tem muita gente que acaba usando às vezes indiscriminadamente, e mais, eu ouço muitas pessoas falarem, toma esse horário ou toma à noite, toma depois do almoço, que é a glutamina. Qual que é o horário certo? Como é que funciona isso no nosso organismo? É, então a glutamina é um aminoácido que há um tempo atrás, até hoje em dia, muitas pessoas acabam usando para ganho de massa muscular, já ouvi dizer que eu uso glutamina para estimular de GH, uso à noite para estimular GH, eu uso glutamina antes do treino para proteger o músculo, para ganhar músculo, mas os estudos hoje em dia estão mostrando que a glutamina é excelente para a nossa imunidade, então é uma substância que as células intestinais acabam usando bastante para formar, reforçar a nossa imunidade. E não só isso também, é um tipo de aminoácido que ajuda na função intestinal, né, agora em relação à força, potência, né, a ganho de massa muscular, não tem nada conclusivo sobre essas questões, mas para a imunidade e função intestinal é um suplemento bom. E tem algum horário específico que é adequado tomá-la? Eu imagino que a dosagem deva ser compatível com o peso corporal e tudo mais, mas... É, a glutamina eu geralmente recomendo à noite, antes de se deitar e principalmente para pessoas que têm um intestino um pouco mais preguiçoso com alguns probióticos, né, então à noite... O que que são os probióticos? Chamão, isso é interessante porque a gente escuta bastante falar, mas a galera não sabe muito bem do que se trata. Hoje em dia os probióticos estão sendo muito usados para ajudar a aumentar o metabolismo, são usados para a função intestinal, para questões de pele, entre outras questões. No consultório, eu costumo recomendar probiótico para pessoas que realmente têm um intestino um pouco preguiçoso ou um intestino desregulado. O probiótico são bactérias benéficas do nosso intestino que a gente ingere em alguns alimentos, principalmente os alimentos lácteos, derivados do leite, como o iogurte, riquíssimo em probiótico, que todo mundo sabe, o Yakult também. O Yakult é o famoso, toda criança toma o Yakult. Exato, riquíssimo em probiótico e o intestino é um tipo de órgão que absorve muitos nutrientes, que absorve praticamente tudo o que a gente come. Então você tem que ter um intestino saudável, tem que ter as idas no banheiro com frequência, com a consistência certa, correta, porque é a partir daí que começa um resultado bom. Você precisa estar absorvendo bem vitaminas, minerais, uma pessoa que não tem o intestino funcionando regularmente, isso acaba sendo prejudicado e o probiótico vem para ajudar. Para ajudar nisso, legal. Tem um último bate-papo que eu queria fazer com você, Chamon, que são alguns suplementos que surgem e de repente desaparecem e a gente escuta falar muito, daí de repente não escuta falar mais ou que um nutricionista falou que é bom e outro nutricionista falou que é ruim. Eu acho que não dá para ser tão taxativo com as coisas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre BCAA e caseína, que são dois suplementos que até hoje eu escutei sempre duas verdades sempre em relação aos dois e há um tempo atrás eu mesmo tomei caseína antes de dormir porque a caseína era a... não foi via você mas era a solução completa para ganhar massa muscular porque ele ia estimulando o fornecimento de proteínas de aminoácidos de forma gradativa ao nosso organismo e isso era bom que acontecesse à noite. O que você pensa em relação aos dois? O que a ciência pensa em relação aos dois? Porque eu sei que você é extremamente embasado. Então, é uma pergunta muito boa, Thiago. A caseína é uma proteína que é extraída do leite é uma proteína de difícil absorção. Então, hoje em dia a gente tem visto que a caseína realmente pode prejudicar um pouco a função intestinal. Por quê? É uma proteína é um novelo é uma micela tanto que antigamente era chamada de caseína micelária hoje em dia se encontra só ali como propaganda só caseína mas é uma proteína de difícil absorção e por ser uma proteína de difícil absorção parece que pode prejudicar o nosso intestino. Então, a caseína é uma coisa que eu já não recomendo há muito tempo e tem outros produtos outras proteínas que daria para usar no lugar. Durante um tempo você acreditou que essa quebra mais difícil seria benéfica ao organismo? Olha, sim. Quando a caseína surgiu no mercado principalmente no mercado norte-americano foi um produto muito vendido é um produto muito falado só que começaram os estudos e tem estudos que dizem que é bom mas hoje em dia a maioria dos estudos dizem que pode prejudicar o intestino pode favorecer a inflamação e eu acredito mais nisso. é uma proteína que já há um bom tempo eu já não recomendo. Em relação ao BCAA que você perguntou também é muito interessante porque são três aminoácidos que na verdade é a leucina isoleucina e vanina são aminoácidos que o corpo tem em abundância a gente come muito BCAA ou seja toda a proteína toda seja ela vegetal ou animal é riquíssima em BCAA então a gente suplementar com BCAA a maioria dos casos não vejo não tem um benefício não vejo um porquê são aminoácidos que é importantíssimo para o nosso organismo é importantíssimo para o músculo mas em uma dieta até mesmo vegetariana a quantidade de BCAA ingerida na comida é alta uma pessoa que come carne queijos ovos iogurte já tem um aporte de BCAA alto eu não vejo a necessidade de uma suplementação legal e essa coisa do uso do BCAA durante a atividade física eu até escutei um termo que você também escutou com certeza que o BCAA é o boi de piranha que o BCAA é o produto que você toma durante a atividade física exatamente para você não ter a degradação da massa magra quando você está com uma dieta com restrição de carboidrato então vamos imaginar que eu estou comendo menos carboidrato e aí eu uso o BCAA para poder não ter a quebra da massa magra aí fornecendo energia que é um tópico que a gente até falou num dia anterior num outro vídeo né Xamon eu queria que você explicasse um pouquinho em relação a isso se é só realmente um termo que foi usado e foi perdido é o BCAA como a gente ingere muito na dieta é o aminoácido que realmente o corpo não precisa mas já foi falado muito do BCAA em como um anti-catabólico potente um anti-catabólico ou seja que diminui a perda de massa muscular durante o exercício né e isso aí realmente não tem comprovação né e a questão é que o BCAA a gente para ter um benefício a gente precisa ingerir proteína então tem proteínas que você tem o equivalente a 12 cápsulas de BCAA então você consumir mais duas cápsulas antes duas cápsulas depois como a maioria das pessoas fazem acabam não promovendo o resultado e como você disse as pessoas que geralmente restringem o carboidrato na tentativa de emagrecer geralmente essas pessoas suplementam com BCAA mas geralmente as pessoas que restringem o carboidrato aumentam proteína e acabam aumentando o consumo de BCAA então até mesmo a Whey Protein como a gente já conversou uma medida de Whey Protein tem o equivalente a 12 cápsulas de BCAA de 500mg 12 cápsulas de BCAA uma medida de Whey Protein então aí eu pergunto por que a pessoa vai usar uma Whey Protein e vai usar um BCAA e mesmo a pessoa que não está usando o Whey Protein já ingere o BCAA em proteínas carne, leite ovos feijão grão de bico ervilha lentilha são riquíssimas em BCAA então é um suplemento realmente que é muito difícil de recomendar o que a pessoa é um suplemento bem galera a gente tentou aqui falar de alguns suplementos de alguns aminoácidos e suplementos que são normalmente os principais os que surgem mais dúvida os que a galera acaba usando mais nessa rotina de quem faz atividade física academia claro que é impossível a gente falar de todos e é importante que caso você tenha interesse em estar buscando algo um pouco mais específico vai atrás busca um bom nutricionista busca alguém informado se informa a respeito não sai tomando não vai escutar o que o teu amigo da esquina toma com certeza o que é bom pra ele não é bom pra você mas acho que a gente pode tirar algumas dúvidas sobre essa parte de suplementação e espero que vocês tenham gostado e que surjam mais dúvidas bate aí nos comentários pra gente poder estar tentando buscar se tiver mais alguma coisa a gente vai correr atrás se tem uma coisa que o Felipe é impressionante assim qualquer dúvida que eu tenho pra ele ele me responde me dá meia dúzia de artigos científicos atrás um cara muito embasado pesquisador bioquímico então é outra sabe do que tá falando Felipe super obrigado mais uma vez eu que agradeço e vem a próxima tamo junto galera